Oi pessoal, eu sou a Celie, gerente da Divisão de Laboratório de Taubaté, aqui da CETESB. Nós estamos numa posição super estratégica, atendendo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte. O nosso trabalho é monitorar a qualidade da água. Pra isso, a gente faz coletas em rios, córregos, águas subterrâneas e nas praias do Litoral Norte. Sabe aquela bandeira de boliabilidade nas praias? É a gente que faz as coletas e análises semanalmente em 96 praias dos 4 municípios do Litoral Norte, pra saber se elas estão próprias pra bandeira. Aqui no laboratório, nós contamos com equipamentos modernos e um time especializado pra fazer análises fisico-químicas e microbiológicas. São mais de 40 diferentes tipos de ensaios e com esses resultados, a CETESB conserta fiscalizar, licenciar e monitorar a qualidade da água. Cuidando do meio ambiente e da saúde de todo mundo. E não para por aí, também realizamos ensaios ecossicológicos pra avaliar o efeito da poluição na vida quátrica. Inclusive recebendo amostras de outras regiões do estado. Afinal, um ambiente saudável é bom pra todo mundo. Gostou de conhecer um pouquinho sobre o nosso trabalho? Então segue a CETESB nas redes sociais e fique por dentro de tudo que a CETESB faz pra proteger o meio ambiente no estado de São Paulo.